Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E continuando aqui a nossa série de Resident Evil 5, jogando em modo co-op aqui com a Miramodil. E eu vou deixar o link do canal dela aqui abaixo pra vocês, beleza? Então vamos lá, Gil? Bora que bora, Liz! Peguemos-los. Vamos lá, Liz. Bora. Tem uma sniper aqui, né? Posso pegar? Pode pegar. Vamos lá, Liz. Ai, que capítulo começa silencioso. Verdade, agora que vem o som, né? Ah, isca? Isca não, a comidinha. Caraca, feliz, vai? Nem tá enxergando isso agora, hein? Dura aí, ó. Ixi, a sua cabeça não enxerga, não. Vai nas costelas mesmo. Ninguém mandou você aparecer, não apareceu direito aí. Ah, não deu. Você é doido. Passou dois aí, Liz, só pra te falar. Nem enxerguei o estilo, velho. Não tá enxergando ninguém. Vem logo, Peste. Cadê o seis? Ali, ó. Ó, Tio, não tô com tempo pra virar a cabeça e isso também não. É? Então, foi tirar no tilt, a cabeça sumiu. Falei, vai nas costelas mesmo. Liz, garante aí a esquerda aí. Vai vir mais cara aqui, não? O Dio, tá? Tem os caras pulando aqui, Dio. Vai! Não aguenta, Liz. Pronto, pega o chute nas fuça. Ah, não, sem vergonha. Pegou eu. Vixe, Liz. O outro atrapalhou. Fui mal, vou poder te ajudar. Fui mal. O cara vai passar aqui. Ah, virou, Liz. Ai, velho, que coisa. Virou um treco. É doido. Virou? Transformou. Agora que só acho que eu olhei pro lado, hein? Acho que foi, né? Ainda bem, Dio. Acho que foi. Bora continuar. Falti o gun aqui, Dio. Vou pegar ali, gatão. Matou tudo? Matei, mas eles vão vir mais, a espécie. Vai, vai vir mais. Vale isso. Opa, mesmo. Ali, eu tava precisando mesmo. Tem um ali, ó. Deixa eu pegar. Ah, não esquece de pegar o barril aí. É que o som tá aí ainda, né? Provável que tem um aí. É. Tá, cuidado. Eu não peguei o outro baú, o barril. Tá, peguei já. Vamos aqui, não vai. O cara pula aqui do muro depois. Ó, tem uma munição sua aqui, ó. Ele pula aqui, não pula. Ó, onde eu tô aqui, tem uma muniçãozinha. Bem-vindo, já. Thalys. Vou pegar pra você a munição, já que você não pegou. Ah, pode pegar. Pode chegar atrás também. Esses caras, eles levantam muito do retado. Levanta super rápido, né? Não é igual os Madini, né? É. Fica mais difícil mesmo. Eita, peste. Morreu? Que susto. Morreu. Vai vir mais ainda. Uhum. Esse estréculo. Eita, vou pegar esse da flecha aí, que é zoado. Tem vergonha. Cadê? Oxe. Oxe, eu fiquei... Tá bom, vai. Ah, aí sim. Ah, tio desviou dando meu tiro. Obrigada. Ah, não, Liz. Agora sinto que... O quê? Vou montar zero pra eu, Liz. Gente, eu vou de sniper mesmo. Pode vir. Ó, os caras vão subir aí, Liz. Oxe. Dá snipada neles aqui. Que delícia. Eu ia pegar, tá ligado? Ah, desculpa. Não, não, sem problema. Sem problema. Saí daí porque ia ficar ruim pra mim. Imagina. Eu já vou na lagô. Estamos na lagô mesmo, tio. Agora, literalmente. Quer ir lá no barco, coisinha? Quer que eu aperto? Ah, eu vou rodar aqui, ó. Ah, você vai rodar? Vou. Só um tempo aqui pra lá, Liz. Tem alguma coisa aqui? Oh, não é agora, é? É sim. Roda aí pra eu, que eu tô indo aí pra pagar. Liz, se eu vou sobreviver, não garanto. Mas nós tenta, Liz. É, então. Nós tenta, né? Nós tenta. É, dá capção pra eu me sentir mais leve. E agora? Qual o botão que eu aperto, Liz? Socorro, Liz. Quase que eu fui. Eu fiquei pensando. O bicho é grande. Eu pensei. Cabe você inteirinho na barriga dele. Isso que é, Liz? Você é louca? Fica quieta aí, Liz. Cabe inteirinho. Cabe na sua nariz aqui, Liz. Não, tio. Vai logo essa peste, Liz. Roda essa peste. Roda logo isso, mano. A lesma. Tá chegando, tá chegando. E é só. Sem vergonha. Achei que tinha acabado. Ai, minha nossa, que medo. Pronto. É esse. Valeu, Liz. Valeu. Viu, Liz? Pisceninha ali agora atrás. Bora, Liz. Tá aí. Ainda bem que eu não vim pra cá. Não ia dar mesmo. Viajei. Chegando, Liz. Já tá em frente lá? Já, rapaz? Tem um emblema aqui. Tem uma vida, né? Chegamos na bagaça aqui, Liz. E aí? Cuidado com a cobra, viu? Tem uma cobra aqui dentro do buraco aí. Na... Tem, tem cobra aqui. Tem um besouro aqui. Besouro. Besouro? Achei. Esquece o emblema. Pegar o emblema aqui, tá? Ai, ai. Vou pegar ele. Ele lembrava dele. Esse aqui a gente lembrou, né? É. Pegou o spray? Não, não peguei não. Pode pegar, Liz. A cobra, eu não vi ela, hein? Sem vergonha. Tem uma bomba aqui. É que é só cristalzinho. É ela aqui, ó. Eu já peguei a... Cadê? Você viu, né? Ela morreu, não. Ela morreu. Ela morreu, ela morreu, explodida. Coitada. Doidona. Doidona. Pegar o cristal aqui. Tem um cristal aí? Eu peguei o besouro que tava ali no meio. Beleza. O besouro eu não lembrava, não. Vou lembrar do cristalzinho. É, tinha o besouro ali. Ah, o cristal no coelho já pegou, né? De boa. Então vamos que vamos, Liz. Bora. Parte da hora. Da hora essa parte. Sniper, bora que bora. Bora, tio. Cadê o tio que aparece aqui, mano? Ele se desceu. Ah, eu igualmente. Isso aqui. Eita, goiaba mesmo. Desculpa, Liz. Um cara de minhocas se transformou. Não posso te ajudar agora. atrás de você. Atrás de você deve ter um cara de minhocas. Não, de boa. Ah, é na minha hora. Ah, é na minha hora. Não foi mal. Não foi mal. É mais perto, tio. Ok. Pronto. Mais um tio ali, né? Pô, bem na hora que atirar, não tinha a missão. Transformou de novo. Que legal. E aí, velho? Que nervoso. Tá aqui, peste. Rapaz, que rápido. Vou descer. Deu? Deu. Beleza. Segura mais um pouquinho essa minha vida aqui. Tomar um spray depois. Ah, cuidado, hein? Pegou o barril que tava aqui atrás. Não, não quebrei nenhum barril, não, Liz. Aqui não dá pra passar, né? Não tem nada aqui. Vamos lá. Nem lembro mais a ordem da bagaça. É pior, né? Também não. Ah, primeiro do foguinho, eu acho. Vou rodar esse que tá aqui mesmo. Na minha frente. É, acho que essa ideia é melhor mesmo. Roda ele. Seria esse foguinho aqui? Eu acho que é. Da frente aqui. Ah, tá curi. Ah, esse é isso. Da esquerda. Oi, tio, tudo bom? Por isso na peruca aí, Gil. E é? Só tô com medo, que o tio tá com um treco na mão aqui, Liz. Eu tava com a bomba. Você é doido? Sobe aqui, Gil. Oi! Tudo bom? Você tá aí? Sim. Ai, apertei o treco. Me apertei o botão errado. Oi, gastei um tiro a mais, não sei porquê. Corro. Morreu, tio? Morreu. E o visor? Eu tinha visor aqui? Eu nem sei se era aqui ou se era no outro lugar. Eu acho que não é o início. Tem que ter... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ixi, então esse é o visor que sempre você pegava. Porque minha nossa, nem sabia que visor aqui era. Ai, tio. Apesar de munição de pistola, você me fala, viu? Ó, sobrou munição aqui, Liz. Não, pegar aqui. Peguei essa uma que tava aqui. Bora lá, Liz. Eu já vou pros treco aqui, hein? Se aguenta aí. Me ajuda aqui, vem cá. Eu vou nesse, você vai no próximo. Pode ser? Pode, pode ir. Segura, Liz. Eu vou ter que tomar esse spray aqui, tá? Ok, pode. Tem vida. Vamos lá, Liz. Errado, mas tudo bem. Oi, tio. Tudo bom? Deixa eu só pegar o nosso baluzinho aqui. Já tô indo de leve. Tchau pra você. Fica aí. Tem um negócio ali em cima que dá pra gente usar. Que triste. Eita, peste, Liz. O bichinho me deu um... Rapaz, gelente. Ele tá aí embaixo. Eu cheguei agora, hein, Liz. Isso é doido. Eu deveria ter dado a volta pelo outro lado mesmo. Mas eu sei o meu... Você rodou aqui, tio? Você acha que eu não desespero, meu filho? Não pensei nem em rodar nada, não. É doido. Rodei não, Liz. Esqueci. Ele marca no mapa? Eu rodar, tá? Não marca nada, seu peste. Tô rodando aqui. Roda aí. Tá me querendo aqui. Tá. Dele. Tá aqui, Mickey Arena, aqui, ó. Não sabe se sobe se desce. É tudo bom, já. Ah, tá. Vou matá-lo. Ajudou aqui. Dei o tiro de sniper nele aí. Eita, peste. Socorro. Tem que avançar mesmo. Tá difícil aqui. Ah lá, acertei a cabeça dele. O que eu vou tirar? O que eu tiro agora? Não vai pegar não. Ele vai descer. E descer. Ixi, não tá enxergando ele, não. É isso aí, você me viu? Tudo bom? Quanto tempo já pra você. Tudo bom? Você tá bem aí? Deixa eu pôr pra cá, você não vai acabar me encurralando aqui. Ah, eu errei o tiro. Cadê ele? Ele não marca no mapa, você é doido? Aí, Dio, dá pra dar um chutão aí. Se eu enxergar cedo, cadê ele? Ele não marca. Tá atrás aqui na escada. Ele não marca mesmo. Ah, acabou a minha... Ai, você é doido. Minha sniper? Isso, co... Tá me querendo, não consigo fazer as coisas, não. Seu doido, mano. Já que já era, Dio. Caraca, mano. Não consegui achar nesse tio, não, hein? Não levanta, não, hein? Tá aí. Tá. Deixar a cobrinha aí pra nós. Pra continuar, é aqui. Ali, isso. Ali, massa. Sei lá onde é que é. Aqui é tu, vamos lá, Ali. Se é tu que vai. Aqui, né? Eu tô aqui, agora. Olha lá, a força na peruca, hein? Carregando aqui. Beleza. Tô sem... Sem nada de munição. Bora. Tchau pra você. Tchau. Força na peruca, hein, Liz? Tô olhando a Liz, observando de longe, tadinha. Roda lá, Liz. Você é bobo mesmo. E é? Josh tá chegando. É, né? Você não precisa de mim, não, né? Ele trazia daquele bagulho comigo, lá. Será que eu preciso ir aí? Agora eu tô pensando. Puxão. Pode vir. Baixa aí a chama de volta, bagulho. Esqueci o treco, mano. Devia ter feito isso antes. É. Lá vai a peste, vem ajudada. Vai lá, Liz. Eu te ajudo. Tá. Nossa, mano. Eu jurava que aqui era a mira. Oi, tio. Tudo bom? Você tá me vendo? Tá. Tá. Nem consegui ir nessa peste, não. Eu vou sair daqui, hein. Ficou ralado aqui até a luz. Ficou ainda aqui. Como será que vai aparecer aqui agora? Você tá no mesmo lugar, Liz? No mesmo lugar, eu tô. Ah, tá. Cadê ele? Eu tenho um treco ali, né? Que treco ali é bom. Tô subindo aqui pra você poder enxergar ele, ó. Daqui sim, enxerga. Ah, enxerga ele. Ih, ele foi pro outro lado. Não consigo pegar ele, não. Cuidado. Sério? Uhum. Cuidado, Liz. Vai, sai, Liz. Eu vim pra cá, então. Você podia ter descido aquela hora. Ah, trouxe ele aqui pra você. Tá bom, a imagem. É melhor pra enxergar. Agora já era munição de sniper aqui. Oi, gente. Tudo bom? A Liz trouxe você aqui pra mim. Ele passou o recorde, que é você. Sai daqui, sai de mim, seu trouxa. Ele passou olhando aí, Liz. Você é louco. Ele passou olhando. Você é doido. Ai, caraca, ficou. Sai daqui, sai de mim. Cadê? Ih, tá muito longe, você é doido. Ai, tio. Que engraçado. Tudo bem. Vem, tio. Oi, tudo bom? Você tá aí? Ah, nossa. Você vai. Você vai, tio. Oi? Tá zanhando? Liz, aqui não sai não, Liz. É doida hora que ele subiu. Liz, socorro. Não, deixa eu dar uma olhada nele, hein. Vou escurralar daqui na bagaça, Liz. Aí, de baixo, de baixo. Vai pra lá, trouxa. Você é doido. Se não fosse a Liz, eu tava lascada, né? Eu falei que ia sair lá pra trás. Eu vou subir essa escada. Oi, Liz. Trouxe ele aqui pra nós. Trouxe de... Você tá querendo... Eita, fecha. Isso é rápido, hein? Eu com a minha pistola... Já, a Liz finalizou. Eu com a minha pistola, eu tenho muito medo. Muito medo mesmo. É, mas é... A pistola é boa acertar na cabeça dele. Aham, na cabeça dele. Ele atordou rápido. A gente precisa. Vambora, Liz. Sei, mas... Estordou. Vambora. Atacuori. Ficou um treco lá no chão. Que... Que foi? Ai, eu... Eita, Liz. O que você fez com o meu ali? Desculpa, acertei bem sem querer a bomba do cara. Não fui eu que tá aqui, não. Acertei do cara. Ai, mata aquele cara aqui, velho. Que raiva. Não, vou te falar, só. Toda vida que você não perdeu lá... É, mudiu tudo na minha cara, você é doido. Bom, pessoal, é isso aí. Então, a gente vai estar aproveitando pra finalizar o vídeo por aqui. Pra não ficar muito longo. E se despedir, né, Jill? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like pra mim. Compartilhar. E comentar o que vocês acharam aqui abaixo, beleza? Muito obrigada por assistir. E até mais.